Olá pessoal do canal Chaveira Bel, estamos aqui com a senhora Princesa Sonolenta, né? Cheguei agora da igreja, tá aqui já dormindo há um tempo já. Você pode ver, né? Pode ouvir, vamos em silêncio, né? Ouvi o ronco da Princesa Sonolenta. A Sofia tá estudando agora, ela se cansa facilmente. Uma criança, né? Ela tem o trabalho de estudar agora. Vai mudar de um colégio longe pro Carlos Eduardo Michel. Hoje, ela tentou ir pra escola com a mãe dela. Tentou ir pra escola com a mãe dela, sem conhecer o caminho da escola, né? Se perderam no ônibus. Então, né? Na verdade, eu tentei explicar, pessoal, da maneira mais fácil possível, mas, né? Minha esposa, ela não conhece muito bem a fazenda e ela se perdeu. Ela foi perdida, eu tô aqui, sim. Não, ela se perdeu, depois eu achei ela, tá? Minha Sofia continua, ela tá cansada, porque ela andou bastante de ônibus. Garanto que deram algumas voltas de ônibus. Mas, graças a Deus, ela vai estudar. Só que tem um porém, pessoal, ela vai começar a estudar de manhã, sete da manhã, mais ou menos, né? Sete e meia da manhã, pense. E qual vai ser o abençoado que vai levar, amor? Eu vou levar. Com certeza, né, amor? Eu sou homem da família, eu vou levar. Sete, praticamente tem que acordar um pouco mais cedo. Vamos colocar umas seis e meia da manhã aí, tem que acordar pra preparar a benção pra estudar, né? Mas, se ela não estudar, né, pessoal, o que que vai ser do Brasil, não é verdade? O futuro do Brasil tá na sua frente, eu termino. Pessoal, esse é o vídeo de Chaveira Bel, aí é um momento de descontração, né? Você que vê a Sofia aí, ó, nesse momento aí, tá crescendo, tá com quatro anos, ó. Uma moçona do papai aí, dormindo agora. Com certeza, se ela, se eu, quando, se ela tivesse acordado e eu, quando eu chegar, ela corria pra essa barraca aqui. Parece mais um, um cemitério de, de bonecas. Essas bonecas tiveram vida. Algumas estão sem braço, outras sem perna, sem cabeça. Até o Pantemas está ferido aqui, abandonado. Isso aqui parece a saúde pública dos hospitais, né? Um em cima do outro aqui, ó, chinelo. O hipopótamo dela. Aqui, ó, você vê indícios de, uma, uma, da boneca dela, o carrinho da boneca dela, sem a boneca, né? Caixas com óculos, né? Tesoura. Típico de uma criança saudável, né, gente? Então, você que gostou desse vídeo, né? A Sofia não tem, não tá expressando nenhum tipo de reação. Não vamos acordar ela, porque, né? Tem coisas que a gente tem que evitar, né? Esse momento é um momento de descanso. Você que nunca viu a Sofia dormir. Olha os icungunhas ali, certo? Não, é um mosquito, pessoal. Brincadeira. Falar que a gente já está tocando no assunto. Pessoal, não deixe a água parada em casa. Se até numa tampinha de Coca-Cola, de refrigerante, essa maldição de bicho, ela fica. Então, né? Não vamos deixar nem nada, nem o foco, né? Sem falar que passou agora na Record. Já em alguns estados eles estão fazendo visitas, né? Denúncias e é investigada a denúncia e a pessoa arca com uma multa de quanto, amor? Uma multa, mas é uma multa salgadinha, né? Mas também é o nosso dever, né? Não por causa da multa, mas pela saúde, né? Pela nossa família, né? Pelos nossos. Então, pessoal, você que gostou desse vídeo, curte aí, Chaveira Bel. E vem aí. Um novo chaveiro com uma nova tecnologia. Logo, logo. Aguardem. Tchau, tchau, pessoal. Falou. Curte aí. Compartilha. Quem gostou, se inscreva. Tchau, tchau. Tchau.